Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é looks hair da semana. Hoje é quinta-feira. Eu vou ir no shopping outra vez, porque eu tenho que ir lá ver umas coisas, então é só lá. E então eu vim mostrar aqui meu look pra vocês. E daí eu botei essa blusinha aqui, essas flores que eu gosto bastante. Aí ela tem esses estraisinhos, ó. E aí coloquei uma bermudinha que é igual ali, ó. Aí coloquei essa aqui, que ela também tem, ó. Ela não é conjunto. Eu comprei a blusinha e aí depois eu comprei a bermudinha e depois que eu fui ver que elas eram parecidas, né? Que aí eu podia fazer como se fosse um conjunto. E nos pés eu vou botar meu chinelinho bem à vontade. Ó, daí é assim que ficou. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Looks hair da semana. Hoje, quinta-feira. Você ainda vai inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar seu like, de compartilhar aí pra me ajudar. De comentar se você gostou aí do look. Então, um beijo e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!